A atriz e modelo Megan Foxy é obcecada por limpeza e só vai a banheiros públicos se tiverem proteção. Também não usa talheres de restaurantes, pois fica pensando nas outras milhares de pessoas que usaram os mesmos talheres e leva os talheres dela para que possa comer no restaurante. O cineasta Woody Allen tem medo de morrer. Até aí tudo bem. O problema é que ele fica cronometrando sua temperatura de meia em meia hora. A atriz Luciana Vendramini, após curada, só conseguia dormir se visse um táxi amarelo passando pela rua. Depois de um tempo, isso foi piorando. Ela só conseguia dormir se visse dois táxis amarelos passando seguidos e depois de mais um tempo, só quando dois táxis amarelos seguidos passassem e uma pessoa passasse na direção à costa do táxi. E também tinha o problema de que só conseguia sair do banheiro se pensasse em coisas boas. O que acontecia era que ela só pensava em coisas ruins. Teve uma vez que isso foi tão ruim que uma pessoa teve que tirá-la do banheiro, pois já estava lá dentro por dez horas. Hoje sou Alice é um livro baseado em fatos reais da autora Alice Jamson. Conta a história de uma menina que dos seis meses até os dezesseis anos foi abusada pelo pai. Ela foi criando várias personalidades ao longo da vida e na adolescência descobriu. Ela foi procurando vários psicólogos e psiquiatras e quando ficou adulta ela foi diagnosticada com esquizofrenia, que é bem diferente do transtorno de personalidade múltipla. Ela foi internada por causa disso em vários hospícios, em várias clínicas de reabilitação e tudo. Ela foi ficando desesperada e quando ela tinha em volta de uns quarenta anos... Bom, eu não vou contar pra vocês. Quem quiser, leia hoje a sua lista da Alice Jamson. O United States of Tara conta a história de Tara, uma americana que sofre de transtorno de personalidade múltipla. O desenvolvimento da série ocorre quando Tara resolve parar de tomar seu remédio para descobrir a real casa de seu problema. Quando ela para, três novas personalidades emergem. Uma adolescente, um jovem do Vietnã e uma dona de casa. Com todos esses problemas, Tara conta com o apoio de sua família e amigos. A esquizofrenia é uma doença química que pode desenvolver-se gradualmente. Às vezes, nem o próprio paciente sabe que tem essa doença e nem os familiares dele sabem. Bom, o famoso pintor Van Gogh sofria de esquizofrenia e isso foi uma doença que se desenvolveu gradualmente em sua vida e o deixou louco e ele acabou cortando sua orelha no final de sua vida e acabou se matando. John Forbes recebeu o prêmio Nobel de Economia em 1994 e teve a sua vida retratada no filme Uma Mente Brilhante, que mostra sua luta contra a esquizofrenia. Ele era um gênio da matemática. A atriz Natalie Wood sofreu sua vida toda com hidrofobia. Ironicamente, ela morreu afogada em 1931. O ator Johnny Depp sofre de aracnofobia, courofobia e espectrofobia. Ou seja, ele tem medo de aranhas, fantasmas e palhaços. 10% da população mundial sofre de fobia. Ou seja, se em 31 de outubro de 2011 nós atingimos 7 bilhões de pessoas, isso significa que 700 milhões de pessoas sofrem com fobia. A emissora de TV Record apresentou no final do ano passado a série O Medo de Cada Um, que falava sobre medos e fobias. Os portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm características muito positivas. Eles têm muitos talentos criativos, embora estes só se apresentem quando o transtorno é tratado. São muito afetivos e generosos e frequentemente apresentam inteligência acima da média. Alguns exemplos de famosos com transtorno de déficit de atenção são Kurt Cobain, Lindsay Lohan e Britney Spears. As características de um portador de Asperger são dificuldade de interação social, dificuldade de expressar suas emoções, de mudança na rotina e ele também usa umas expressões muito cultas. Um portador de Asperger chamado Anderson criou uma língua própria chamada Língua Hansa e ele botou todas as palavras no blog. Se chama www.linguahansa.com Os portadores de Asperger são muito centrados. Quando eles escolhem um assunto, eles vão fundo, se aprofundam demais. Um livro que fala sobre Asperger é o livro Meu Querido John. O pai do John é portador de Asperger. Existem vários tipos de psicopatas e entre eles há os humorais, que são insensíveis, arrogantes, antissociais e perversos. Os ostentativos, que são mentirosos, solícitos, inteligentes, simpáticos, instáveis, vaidosos, excêntricos e narcisistas. E há também os inseguros, que possuem extrema falta de confiança em si mesmos, o que faz com que necessitem da aprovação dos outros. Jeffrey Dahmer foi um psicopata que assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Seus crimes envolviam também estupro, necrofilia e canibalismo. Criminal Minds é uma série de TV exibida pelo canal AXN, que fala sobre psicopatas e seus crimes. Nessa série, os policiais precisam saber como funciona a mente do psicopata para que possam desvendar o mistério do crime. Parced um psicopata. Morro mante do talento. Parced um psicopata. A CIDADE NO BRASIL